Eu tenho um grande relacionamento com o doutor Pessoa e tenho respeito por ele, mas o PSD tem um pré-candidato já lançado, que está trabalhando, é um deputado federal, é o Marcos Aurélio, que deseja ser candidato pelo nosso partido. Então, respeitando a nossa amizade que temos com o doutor Pessoa, entre ele e o nosso Marcos Aurélio, nós temos que dar uma atenção maior ao nosso deputado, do nosso partido, que deseja ser candidato a prefeito de Teresina. Mas o senhor está aberto a alguma conversa, pelo menos para escutar, por exemplo, esse pedido, porque foi um pedido do Jeová Alencar, inclusive, ao vereador do PSD. Tenho respeito pelo Jeová, é um grande político, articulista, Mas, como presidente do PSD, eu tenho que defender as causas do partido. E esta do Marcos Aurélio é uma grande causa, que ele mesmo demonstrou interesse, já fez, inclusive, publicamente, a sua intenção e nós temos que ser aliados de quem está no partido.